Vamos falar um pouquinho de Série D, porque a Aparecidense, que fez aniversário nesse final de semana, completou 36 anos, venceu o ABC de Natal de virada por 4 a 2 e ganhou ali uma grande vantagem para conquistar uma vaga na grande final da Série D. Olha só como foi. Fala pessoal da TBC, quem fala com vocês é o Rodrigo Matheus, o famoso Fumaça. Ontem tivemos o jogo entre a Aparecidense e a ABC no estágio Aníbal Batista de Toledo. Um jogo muito bom, com várias oportunidades para ambas as equipes, com um placar de 6 gols, no qual a ABC abriu o placar com o Sueliton. A Aparecidense logo empatou com o Robert, Rafael Marcos virou para a equipe de Aparecida, Alex Henrique ampliou a vantagem e numa bobeada na zaga da Aparecidense, Alan Dias diminuiu para o time de ABC. E Samuel decretou a vitória da Aparecidense por 4 a 2. Tiago Carvalho, técnico da Aparecidense, nos contou um pouco sobre o próximo jogo e como lidar com essa vantagem fora de casa contra o time do ABC. Lembrando que a equipe da Aparecidense pode perder até por um gol de diferença. Eu acredito que sim, esse é o objetivo nosso, de poder vencer o jogo e vencer ainda com gols, ainda é importante. Então eu acredito que é uma vantagem que pode trazer a nossa classificação. Igual eu falei, é um jogo muito difícil lá, todo mundo sabe da torcida, o ABC tem, o campo, eles conseguem jogar muito bem lá. Mas, contra a ponta, eles também abrem espaço, né, porque tem que vencer o jogo e a gente tem que ser inteligente para poder confirmar isso. E ontem também marcou essa volta do público ao estádio Aníbal Batista. Veja um pouco. Ah, muita emoção, né, muito tempo sem vir para os estádios, agora voltando, sempre dá um calorzinho na pele. Feliz demais na volta dos estádios, depois de muito tempo, né, por causa da Covid. É muito ruim esse futebol sem torcida, né. Acho que o jogador sente a torcida também. Muito bom estar tomando uma cerveja aqui, brincando. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu gosto muito, gosto muito. Moro aqui pertinho, é muito bom a gente voltar ao estádio. É muito gratificante estar aqui novamente, né, tomando cerveja, conversando com os amigos aqui da região de Aparecida. Isso é muito bom. Ah, feliz, né, tomar cervejinha aqui no estádio com a galera aí. Isso é maravilhoso. Graças a Deus a vida está voltando ao normal, né. A gente já ficou bastante tempo, né, sem poder ver o time do coração jogando. E agora que eles conseguiram o acesso, é muito bom a gente estar mais pertinho dele, sabe, tendo essa emoção de poder conseguir o acesso à Série C, de estar mais perto a ser campeão do campeonato. E é só felicidade, né. Só felicidade. A Aparecidense, que já fez uma campanha maravilhosa, já carimbou o passaporte para a Série C, Vitor Monteiro, e agora está ali, pertinho de disputar o título. Exatamente. A Aparecidense pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, próximo domingo, lá no Frasqueirão, no Rio Grande do Norte, em Natal, que mesmo assim garante a ida à grande final da quarta divisão. Venceu e convenceu a BC e parabenizar o nosso querido Fumacinha, o Rodrigo Matheus Fumaça, pelo belo trabalho aí como repórter, entrevistou a torcida, vota a torcida Aníbal, os torcedores. Ele sabe escolher a torcida, ela arruma umas mocinhas lá, amiga dele. Tiago Carvalho, Alex Dias, foi bem demais o Fumacinha. Mandrinho, Fumacinha, né. É, está muito para frente o Fumacinha. Ele vai nas menininhas lá, mais amigas dele lá da faculdade, e leva elas para ser entrevistada.